Nani from the track Olá baby, já não quero mais nada contigo porque você errou Já não dá pra continuar, já não dá mesmo Temos que terminar Porque aquilo que você fez eu não gostei muito Yeah, muito sei lá Não gostei mesmo, então não dá pra continuar Distinct Beats Eu ainda preciso de ti Baby Esquece que eu te deseava apenas que eu digo Agora preciso de ti Sou agora em reflito O quarto era feliz contigo Preciso do teu sorriso Digas que me amas Preciso do teu carinho Sei que ainda queres mudar Baby Pensa bem depois de cedis Nunca vou me acostumar a viver sem ti Nem consigo mais explicar Tenho meu coração trancado E depois de tudo que passamos juntos Já eras pirado Eu sei agora que eu virei passado Mas eu não te esqueço Baby Eu te amo Eu te amo Juro Ninguém Te amo como é Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu fui tão feliz contigo Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu te vejo o que acredites Eu te vejo o que acredites Desculpa por isso Eu te amo Feliz contigo Desculpa por isso Eu te amo O que eu sinto por ti Baby Tá longe do fim Eu terminar contigo Jamais será ruim Perdão por tudo O que eu te fiz Passa a volta pra mim O nosso love é muito Wife Baby Follow me Eu sei que tu magoei Baby Até já te traí O nosso love é muito Guesta Volta pra mim O que eu sinto por ti Baby Tá longe do fim Eu terminar contigo Será ruim O que eu sinto por ti Baby Tá longe do fim Eu terminar contigo Jamais será ruim Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu fui tão feliz contigo Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu te vejo que acredites Baby Desculpa por isso Eu fui tão feliz contigo Eu sei que eu falhei Amor Eu sei que eu não fui o melhor Homem do mundo Mas eu Só te quero aqui Amor Mas eu não te esqueço Baby Eu te amo Juro Ninguém Te amo O que eu sinto por ti Baby Tá longe do fim Eu terminar contigo Será ruim Eu te amo Eu tô Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu fui tão feliz contigo Baby Desculpa por isso Baby Desculpa por isso Eu te peço que acredites Baby Desculpa por isso Eu fui tão feliz contigo Eu vou ler contigo Shelly Mills Tudo limpo